Esse noticiário é um oferecimento da Max Comp Informática, vendas e assistência técnica, compra e venda de computador. Governador Valadares 1420, loja 1, telefone 3831 7070. Alô amigos ligados no canal da TV Hoje, aquele abraço. Neste sábado, duas partidas abriram a oitava rodada do hexagonal final do módulo 2. A três rodadas do final da competição, os ânimos estão exaltados. E o desenho daqueles que continuarão brigando pelo título e pelas vagas na elite do futebol mineiro de 2018, já ganha traços mais definitivos. Confrontos deste sábado, vitórias dos líderes Boa e Patrocinense. O Boa foi a Nova Serrana para enfrentar o Betinense na arena do calçado e ganhou mais uma. 2x0. Placar construído por gols de Rodolfo aos 10 minutos do primeiro tempo. E Marcos, marcando contra, definiu o placar aos 8 da etapa final. Já a torcida do Patrocinense pode acompanhar de perto o triunfo da sua equipe. No confronto disputado do Júlio Guiara, a Águia superou o Zebul por 3x0 e segue na cola do Boa, na briga pelo lugar mais alto da classificação. Na segunda etapa do jogo, Mário César convertendo penalidade máxima e Capela, duas vezes, foram os autores que decretaram resultado positivo para a equipe de patrocínio. Com o resultado, o Beraba deu adeus à disputa pelas vagas no acesso à primeira divisão nesta temporada. Nesta segunda-feira, Nacional e Tupinambás se enfrentam às 8h30 da noite no estádio Soares Azevedo, em Muriaé, no encerramento da oitava rodada. E só a vitória interessa ao Nacional. O Tupinambás já está fora. No mineiro do módulo 1, deu galo. Pela 44ª vez, o galo chega à final e levanta o título de campeão estadual. Veja aí. O Atlético fez 1x0 aos 12 minutos, com o Robinho lançando o Fred na ponta direita e partindo a disparada para dentro da área. O centroavante atleticano cruzou rasteiro e o camisa 7 do galo empurrou para as redes. 1x0. No segundo tempo, Ramon Ávila, aos 7 minutos, recebeu o passe de Rafinha dentro da área, dominou no peito e, de voleio, marcou um belíssimo gol empatando. Cruzeiro 1, galo 1. Contra-ataque iniciado por Marcos Rocha, Cazares recebeu na intermediária de ataque e deu um ótimo passe para Elias. O volante atleticano recebeu, invadiu a área celeste e fuzilou na saída do goleiro Rafael. Atlético 2, Cruzeiro 1. Eram 24 do primeiro tempo. Atlético campeão mineiro de 2017. É isso aí. Obrigado pela audiência aqui no canal da TV Hoje e até o nosso próximo encontro. Tchau.